E o Edson Funk Eu quero ver bumbum, bumbum, bumbum subindo, 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 vai Eu quero ver bumbum, bumbum tremendo, 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 vai Eu quero ver bumbum, bumbum girando, 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 vai Eu quero ver bumbum, bumbum, bumbum Ela mexe o corpinho, tremendo ele todo, mas quando ela rebola, aí que eu fico louco Eu quero ver bumbum, bumbum descendo, 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 vai Eu quero ver bumbum, bumbum tremendo, 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 vai Eu quero ver bumbum, bumbum girando, 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 vai Eu quero ver bumbum, bumbum, bumbum girando, girando, vai Eu quero ver bumbum, bumbum, bumbum Eu quero ver Bum Bum Bum